Alô galera do Pesca Primitiva Olha a situação que a gente está aí Só para você ver Olha aí Olha como está aí Vamos ver a canela Bota para o bispo andar em boca Sozinho Olha a situação aí É galera, pensa aqui Ih rapaz O negócio aqui está feio Ih rapaz Agora está ficando Olha aqui Cansei galera, cansei Vamos lá Vamos lá do lado aqui Não estou assim, não estou filmando o que? Ei meu pai, você cansou? Alô meu velho Rapaz, ideia de boca E aí saíram Sai galera Irmão, o negócio está feio aqui Parece que é primitiva Queria mostrar para vocês Como é que Que está aqui a situação A situação está feia Oi É, não mas a gente vai mostrar ele Vamos mostrar ele viajar No instante aí boca Mas é isso aí Vou mostrar para vocês aqui galera Vai galera Isso é ideia de boca Mandei ele botar na marra Na embarcação Aí, onde ele colocou Olha o 6TD aí A venda distância Tem 50 metros de lã Vamos até as horas Vamos velejar aí É isso mesmo Não vale a pena A velejada aí galera Que é isso mesmo Mais alta é essa A gente vai vir aqui lá Quem não se inscreveu no canal Se inscreva Deixa o seu like Ativa o sininho Vamos que vamos galera Alô galera do Pesca Primitiva Aí ó Estamos aqui no Mazão Nossa amiga aqui Viu a primeira velejada E aí véi Diga aí Olha como a emoção Saiu a barra ali Outra coisa Saiu uma boca da barra Só na vela E na manha Mexe boca aí Tá entendendo Agora estamos aqui Dando um bordinho Para a gente Entrar lá pelo outro canal Aí ó O Mazão Canaveiras Bahia Pesca Primitiva é isso aí galera Você que quer Essas aventuras aí Só chegar no canal lá E Então pode vir Participar com a gente aqui Que a gente está Disponível E aí Mestre Pouquinha Hoje o mar está bem melhor Do que no dia Hoje foi mais emocionante Do que no dia que a gente saiu E aí galera É isso aí Agora a gente vai andar um pouco Aqui para a gente dar um bordo Dar uns 20 minutos para fora Depois dar um bordo E a gente ir para casa E aí o rapaz está aqui Primeira vez no mar Vamos batizar ele aqui Joga ele dentro d'água Brincadeira Todo mundo de colete aí Mas é isso aí E aí Como é que diz aí Outra coisa A gente faz isso aí Porque a gente tem Anos e anos de experiência Sou filho de pescador Boca também A gente é surfista A gente é profissional nessa área Boca trabalha na empresa Do Transamérica Na parte náutica Eu sou pescador profissional Sou construtor Então a gente sabe Todos os requintes Todos os macetes A gente sabe o perigo Que pode acontecer Mas a gente sempre Está Está a par Né Isso aí O mata manso Tem vento também Tranquilo Então é isso galera Se você for fazer Qualquer tipo Desse de aventura Vocês tem que ter cuidado Por quê? Porque mar O lugar que você não conhece Você pode acontecer Acidentes E você passar O maior perrengue O perrengue é massa Quando você passa Um perrengue Que você conta A história é legal Agora quando você Não volta para contar Meu irmão Então é isso aí Procure um profissional Procure uma pessoa Que já tenha Esse conhecimento E se você chegar Num local Que você não sabe Pergunta aos locais Ao pescador Ao cara ribeirinho Não chegue de salto alto Não meu irmão Porque aí A natureza Quando cobra Cobra a sua parte Mesmo E com força O ventinho está fraco Né Não é boquinha Com certeza Vamos dar um boldinho Aí também Informação de provoada Essa informação Não estou muito chegada Não Mas é isso aí Está tudo tranquilo O barquinho aí Só na vela Eu queria ter filmado A barra ali Mas tem que ter A câmera Mas é isso aí Mas valeu É galera Finalzinho de tarde Chegando aí Nicanaveiras Cagazinho Tá vendo aí Aí A garotinha Solta a camada Nossa aí Chegando aí Ô galera Eu queria estar com a câmera Hoje pra filmar aí Vacilo aqui Com o pai de Deus Chegou na boca da barra Vacilão Pegou uma onda de poupa Aí virou embarcação É isso mesmo Aí tem que Tem que falar nos vídeos aí Pra não ficar Aí postar no canal Você precisava ver Era pra ter lá Aí testando Falei Falei que é da merda Não calculou Pegamos uma onda Virou em cima da barra lá Aí passou um pescador Tô perguntando se a gente tava bem Se a gente tava doido Mas é isso mesmo Faz parte A gente vai chegando aí Devagarzinho Mas tem que dar borda Borda assim aqui Mas é isso aí Galera Borda aqui Vai Vai com a gente Vou dar uma borda Aqui Porque pra gente Fum vir aqui Esse coisa É porque eu tô com o telefone Não quero fazer Cagada Mas é isso aí Um bolinho aqui Lá um bola Que pra gente Só um pouco sobra ali Ficou dominado Tem que ir pra chegar em casa A gente chegou com você Chegar no final de tarde Mas foi massa Massa mesmo É bom Tem que tá belejando Sempre tá Pensando nos conhecimentos E assim Ficando casca grossa Que você vai com o barquinho Desse aí na barra Não é pra qualquer um não Tem que ter coragem Tem que ter Tem que ter a manha Mas a gente Porque a gente também Já tá acostumado A gente surfa Aí já Vendo os primórdios Então onda a gente já sabe Se der pra ir A gente vai Mas também se não der A gente volta logo A gente já sabe A potência das ondas Não é só de ver Mas é isso aí galera Até mais Mas valeu Mas até o seu A gente bebe água de lá Se inscreveu no canal Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Vamos que vamos Na próxima eu vou filmar As cagadas de meu compadre Aí ó Apare...